Capitão Anélica Capitão Anélica Fumou o escorso protetor O primeiro vingador O primeiro vingador Super saudade do Brasil Capitão Anélica Fui febrilitado Mas levado em conta Vem ver o meu país, mas eu tinha tudo contra Baixa estatura, trágil fisicamente Ele fora da média Rejeitado por ser doente Não lhe importava, só queria ser aceito Defenderam meu país, com a terra Nem o direito, as fortes não entendem Valor do poder em alta As praças conhecem porque poderes faltam No regimento já era determinado Faltava apenas condicionamento de um soldado Já desacreditado, chegava o meu momento Eu aceitei fazer parte de um experimento No procedimento meu corpo sofreu mudança Capacidade máxima do ser humano alcança No campo de batalha agora chega um defensor Nasce Capitão Anélica O primeiro Vingador Como um escudo protetor O primeiro Vingador O primeiro Vingador Supersaltado para a terra Muito nega Arenda Amélica Como um escudo protetor O primeiro Vingador O primeiro Vingador Supersaltado para a terra Muito nega Oh, 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 America! Um ataque que traria consequências graves E atirei no gelo junto com a aeronave Devido à mutação, veja, eu não mori Congelado durante 70 anos, eu dormi Soldado de outro tempo no time de vencedores Transido pela gente, sou parte dos vibeadores Acorda agora com propósito maior O rosto da reunião e o batom está em torra São os vibeadores, viador, engera a terra Voltamos com armas, mas são homens que ganham a terra Fumam pronto o inimigo, com pera, um destruição Agora o governo questiona nossas ações A população da proteção é a proposta Abraremos dinheiro, pois eu dou não como resposta O destaque é minha escolha, me refleta Nossa amizade não me pede de fazer a coisa certa Como um esposo protetor O primeiro vingador 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 Fato muito complicado de acontecer, já que o nosso herói ficou congelado por mais de 70 anos. Espera aí, é impressão minha ou você não quer que ele reencontre a Peggy? É impressão. Acho que eu... Sei. Bom, Pink Fury continuava a sua busca para reencontrar heróis todos os dias. Na sequência nós temos o ato de herói mais complexo da vida. Um homem rico e muito inteligente. Muito chão!